É que na favela que ela fuma o melhor produto Com maconha ela puga que a boca vende muito De manhã no baile ela perguntou qual é meu fruto E o pai tá já no maquinado já lavando Ela é famosinha aí, vende os conteúdos adultos Que eu sem calcinha só, pra esticar vagabundo Vem sarrando no seu coto, vem sarrando no seu coto Tá já no maquinado já faz chute Vem sarrando no seu coto